A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal EBD, meu primeiro seminário, e trago a oitava lição da nossa classe dos jovens, que tem como título a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Com certeza vai ser uma lição maravilhosa, eu te convido a vir comigo. O nosso texto do dia diz assim, A límpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, versículo 7 A síntese diz assim, A disciplina no corpo de Cristo é necessária para a restauração daqueles que cometem pecados. Qual o objetivo da nossa lição? É compreender o significado e a necessidade da disciplina na igreja de Corinto, mostrar a disciplina como preservação da santidade na igreja, conscientizar do cuidado com a pessoa depois da disciplina. O nosso texto bíblico está em 1 Coríntios 5, versículos de 1 a 13, que vai dizer assim, Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é a ver que quem abuse da mulher de seu pai. Estáis inchados, e nem, ao menos, vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no Espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. No decorre da lição, nós falaremos sobre esta fala forte do apóstolo Paulo sobre esse acontecimento ali na igreja de Corinto. A nossa introdução vai dizer assim, no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, Paulo registra um problema na igreja que era um verdadeiro escândalo da ordem moral, inconcebível até mesmo no paganismo. Um dos membros da igreja havia se amaseado, juntado, amigado com a sua madrasta. O apóstolo censura duramente a igreja, que parecia estar indiferente com a vexatória situação. Ele propôs uma ação que não era e continua não sendo agradável, a aplicação da disciplina para a preservação da igreja como corpo de Cristo. Nessa lição, nós trataremos basicamente sobre a questão da disciplina, a importância da disciplina para manter a igreja do Senhor Jesus de uma forma sadia, de uma forma, vamos dizer assim, livre de qualquer ação do maligno. Para isso, é necessário que seja aplicado o remédio na dose certa para cada situação, para que a igreja, a obra do Senhor, não padeça, não fique enferma. O significado e a necessidade da disciplina. Respeito e cuidado com o corpo de Cristo. Paulo inicia o capítulo falando a respeito de um caso de imoralidade sexual que estava causando escândalo. Ao que tudo indica, a igreja em Corinto não estava alheia às práticas imorais. Por isso, então, que Paulo vai falar de uma forma muito séria à igreja. A igreja que tinha, estava vivendo ali, que tinha muitas pessoas que tinham vindo do paganismo, tinham vindo do mundo, muitos que com certeza estavam lá se prostituindo no grande templo que existia na época. Com certeza, era comum acontecer. Talvez não da pessoa pegar a companheira do pai, mas era comum ter essas práticas imorais. Então, Paulo vai combater com firmeza tudo isso. Então, ele diz aqui, o comentarista vai dizer que essa imoralidade, Paulo, então, vai trazer uma palavra forte contra essas ações que estavam acontecendo. Quando o enteado, ele vai se relacionar com a sua madrasta. O apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade sexual. Na língua grega, porneia. A língua grega vai definir essa questão de porneia, que vai ser essa prática sexual que estava trazendo esse prejuízo muito grande à igreja de Corinto. A prática da fornicação com a madrasta era condenada tanto pelos judeus como também pelos gentios e romanos. Eles não aceitavam a pontos de, quando alguém praticava algo, principalmente voltado para a questão sexual, era o apedrejamento. Não era aceito. Mas a igreja estava cobertando essa pessoa que estava praticando isso. Diz aqui ainda, Diante desse quadro, a palavra de Deus traz um importante instrumento restaurador para a igreja, a disciplina eclesiástica. Quando algo começa a fugir, o controle, então a melhor coisa que tem, se o aconselhamento pastoral não funcionar, então não tem jeito. Precisa-se aplicar a disciplina para que a pessoa passe por aquele momento e possa depois também andar de cabeça erguida. Temos que ter em mente que a disciplina não é para matar. A disciplina é para trazer uma restauração à vida de quem praticou tal ato. Diz aqui ainda assim, A disciplina não é um ato de vingança. O pastor não vai disciplinar porque aquele membro lhe fez algo particular. Não. É algo que está trazendo prejuízo ao corpo de Cristo como um todo. É mais uma atitude terapêutica para a cura de um grande mal que esteja afetando a igreja. Não deve ser visto como uma vingança pessoal, mas algo que está trazendo prejuízo à igreja. A disciplina é uma decisão que deve ser tomada em conjunto no segundo subtópico. A aplicação da disciplina com exclusão de membros é uma ação extrema a ser tomada na igreja, porém, em muitos casos, faz-se necessária. Não é uma das atitudes mais populares de um líder. No entanto, dependendo do impacto para a igreja e para a sociedade, a medida não pode ser evitada. É claro que a gente tem que ressaltar o seguinte. Uma coisa é a disciplina. Outra coisa é a exclusão da membresia. Para que a pessoa seja exclusa da membresia, ela tem que ter feito algo muito terrível. Mas, mesmo assim, hoje, não é aconselhado aplicar uma exclusão, até porque pode dar direito à pessoa de recorrer. A disciplina, sim, não tem como. Não tem como a igreja estar vendo o erro e deixando o erro. Então, a pessoa precisa ser disciplinada, com amor, com carinho, tá bom? E a exclusão, ela pode até acontecer, mas tem que ter o cuidado, porque a exclusão é algo muito forte. Essa palavra, ela é muito forte. A gente tirar alguém do corpo do Senhor Jesus é algo muito forte. Mas, só em uma extremidade muito grande. Aplica a disciplina. Nós, às vezes, fazemos até uma disciplina por tempo determinado. Quando envolve, principalmente vocês que são jovens, às vezes o jovem começa a namorar, e de repente tem um relacionamento sexual. Aí eu pergunto, e aí, mas como está? Vocês vão, vão, cometeram isso, mas vocês vão ficar juntos? Não vão? Se não forem ficar juntos, Então, a gente aplica uma disciplina de três meses, se não for recorrente, três meses. E depois a gente faz o quê? A gente vai acompanhar essa pessoa. Mas, se ela dizer assim, não, nós praticamos o ato sexual, enfim, mas nós vamos casar. Já tem data? Não. Então, a disciplina de vocês vai ser até quando vocês casarem. Quando vocês casarem, a disciplina cessa. Enquanto não, vocês estarão em disciplina. É o meio que a gente tem de trazer um respaldo à igreja. E assim, o jovem passou a disciplina, ele vai andar de cabeça erguida, o irmão na igreja vai andar de cabeça erguida. Então, não deve ser algo assim, é algo pessoal. A disciplina é um tratamento para a cura espiritual da pessoa. A disciplina eclesiástica tem o objetivo de curar, ajudar, restaurar o irmão ou irmã que cometeu um pecado escandaloso. Aqui o apóstolo pode parecer muito severo ao ensinar que os crentes não podem se associar com os que prostituem. Mas a sua intenção era a de preservar a igreja e restaurar a pessoa que se envolveu no escândalo. Queridos, nós falarmos que as pessoas não vão falar com alguém que pecou é impossível. Não tem como isso. Há nos relatos da igreja que se houve muito excesso antigamente, houve alguns excessos e aqueles irmãos, quando eram disciplinados, na verdade, eles eram disciplinados e os crentes passavam por eles, nem olhavam, não davam nem a paz do Senhor. Hoje já tem uma mentalidade diferente que eu disciplino, mas eu continuo amando aquele jovem, aquela jovem, aquela ovelha que foi disciplinada. Ela foi disciplinada, mas ela está enferma, está, mas a sua doença tem cura. Não é uma doença que não tem cura, tem cura. Porque o pecado, o pecado se confessado, ele tem cura. Ok? Pense. A repreensão, a princípio, não parece ser boa, mas ela é necessária. Deus ama os seus filhos, por isso, quando necessário, ele nos repreende. Deus repreende e castiga aquele a quem ele ama. Se Deus te ama, ele vai te repreender. E ele pode fazer por meio da palavra para nos alertar. Se a gente continuar no erro, ele pode usar uma forma mais enérgica para nos chamar a atenção. A disciplina como preservação da santidade na igreja, segundo o tópico. A metáfora do fermento velho, ou seja, a ilustração sobre o fermento velho. Para mostrar o quanto era nociva a atitude desplicente e diferente da igreja para com o caso grave de fornicação que estava acontecendo, Paulo recorre a uma analogia usando uma figura em uma linguagem da tradição dos judeus. alguns coríntios em nome da liberdade em vez de tratar do caso orgulhavam-se disso. Então o apóstolo usa a metáfora do fermento, elemento que é usado, que era usado na fabricação dos pães e é usado até hoje nas padarias na fabricação dos pães. Mas no caso específico aqui, no pão da ceia não. O pão da ceia é chamado de pão asmos. O que é pão asmos? E algumas tradições vão dizer pão asmo, mas a gente fala pão asmos. É um pão sem fermento. Mas por que esse pão não tinha fermento? Esse pão que vai simbolizar o próprio Cristo que é sem pecado, por que aquele pão da páscoa lá no Egito não tinha fermento? Porque não ia dar tempo, amados, de fermentar aquele pão. Então aquele pão vem para nós como sinônimo de pureza. Não ia dar tempo daquela massa levedar. Ela fez a massa do jeito que ficou ali, vai ser o que vai ser comido. Então simbolizando para nós o fermento do mundo ele vem carregado de situações de impureza, de heresias, de pecado, de fornicação, de adultério, de prostituição. Vem com tudo isso. enquanto a pureza do evangelho não. A pureza do evangelho que é Cristo vai combater tudo isso. Então a gente precisa estar atento. Então Paulo vai usar essa figura do fermento velho, mas vai usar a figura, a ideia, como diz aqui no texto do dia, que Jesus Cristo ele é a nossa páscoa. Jesus Cristo é o nosso algo novo, a nossa esperança e ele não tem fermento, ele não tem pecado. Se eu se alimento do pão que é Cristo, esse pão que é Cristo não tem pecado. Ok? Exortação à pureza. Ah, vale a pena lembrar que o pecado que estava acontecendo era um pecado de incesto. Relacionamento entre pessoas da família em sexto, condenado pela palavra do Senhor nosso Deus. No 2, exortação à pureza cristã. Da mesma forma que durante a celebração da Páscoa, a celebração da ação libertadora de Deus na saída do Egito, era lançado fora todo tipo de fermento, assim também a igreja deveria se purificar, retirando do seu meio todo tipo de pecado. Paulo afirma que eles deveriam fazer a festa da Páscoa com pães asmos sem fermento da sinceridade e da verdade. A alusão à preparação e à participação da Páscoa judaica fornece uma ilustração para a vida da igreja cristã. Já falei sobre isso. Agora, queridos, nós não temos assim um relato, pelo menos eu não vi um relato, que aquela igreja tivesse um pastor local. Teve na ausência de Paulo, quando Paulo sai, o Apolo vai chegar, Timóteo vai passar por lá também, mas essa igreja não tinha uma referência talvez de um pastor que estivesse pastoreando esses gismos e fizeram essa pergunta na igreja. E tudo indica que não tinha essa figura, porque se tem um pastor local, o pastor não pode deixar essa imoralidade toda tomar conta da igreja. Ele precisa trabalhar isso aí com os membros da igreja. Ele tem que estar olhando esses acontecimentos para que a igreja não sofra, para que a igreja não passe por essa vergonha diante da sociedade. Mas se não há uma liderança, se for a um lugar onde manda todo mundo, então cada um vai governar seu bel prazer. Mas quando Paulo sabe do que estava acontecendo, ele vai ser enérgico, ele vai ser enérgico, tomando a atitude que precisava tomar relacionado ali ao que estava acontecendo naquela igreja. Na nova aliança, a celebração da libertação da igreja de Cristo se dá no culto de Santa Ceia. quando nós participamos da ceia, embora o pão que a gente come é um pão feito numa padaria, é uma bisnaguinha comprada que a gente parte, enfim, tem igreja que faz os seus pães, mas nós não fazemos, nós não temos essa tradição de fazer. Mas ali, simbolicamente, é o corpo de Cristo sem fermento que nós vamos estar comendo. E Paulo vai falar, na sua carta mesmo aos corínticos, a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da ceia, a importância da ceia, como deve ser a ceia, como deve, nós devemos participar do corpo de Cristo nessa nova aliança. Paulo já havia advertido por carta a igreja a respeito da prostituição. Paulo cita uma carta que se perdeu. Vocês lembram que eu já falei sobre isso? Que a segunda carta que nós temos hoje, possivelmente, a primeira carta que nós temos hoje, possivelmente, fosse a segunda e a terceira, e a segunda que nós temos fosse a terceira carta, porque uma se perde, uma que Paulo já havia dado instruções se perde, mas, se nós temos essas duas, porque aprova o Espírito Santo que essas duas estivessem à disposição da igreja do Senhor Jesus. Nela, ele havia já advertido sobre os perigos de associar as pessoas da igreja àquelas que se prostituíam, pois não poderiam ser incentivadas a estarem juntas. Queridos, nós sabemos, nós sabemos, sempre usaremos a questão de uma cesta cheia de fruta, uma cesta no mercado, uma banca cheia de fruta ou cheia de legumes, se um legume daquele, um tomate daquele se deteriorar, apodrecer e se não for tirado, irão perder mais. No nosso caso, não é que nós vamos tirar, mas nós temos que ter um princípio para tratar essas questões, para que não haja um prejuízo. Então, não pode, ah, não, ah, é prostituto, é prostituto, então pode, pode estar junto. Não, não é bom. Precisa-se ter até o cuidado de alguém que vem do mundo para a igreja, aceitou Jesus de novo, ainda não foi totalmente liberto, tem que ter cuidado para não colocar para trabalhar com as adolescentes da igreja, com as jovens da igreja, porque pode ter uma situação difícil. Então, precisa ter o cuidado, tá bom? Vamos, olha, irmãos, nós temos que ser simples, mas sermos prudentes como nos ensina a palavra. Pense, você como igreja do Senhor deseja ter uma vida impactante e transformadora? Ah, com certeza. Somos representantes do reino de Deus aqui na terra, por isso, precisamos ter um comportamento puro, digno e contrário ao comportamento imoral da sociedade atual. Sociedade está pervertida, está indo de mal a pior, mas a Bíblia não, a Bíblia não muda, a Bíblia é a mesma, com a mesma essência, com a mesma unção, com o mesmo poder. No 3, vai dizer assim, o cuidado com a pessoa depois da disciplina, o cristão deve amar o pecador e odiar o pecado. O apóstolo Paulo distingue entre o tratamento da pessoa que vive na prática do pecado dentro da igreja e a pessoa da mesma condição que está fora dela. No entanto, nas duas situações, a essência é a mesma, pois a orientação bíblica é amar o pecador e odiar o pecado. Na carta, o apóstolo deixa claro que a comprasência com aquele que peca funcionava como incêndio à continuidade da prática. Incentivo, né? Era uma forma que a pessoa, se eu vejo algo e deixo ele quieto, aquilo ali vai incendiar todo o povo. Todos acharão que pode fazer a mesma coisa. Vai ser um incentivo para que aquelas pessoas façam a mesma coisa. Então, a gente tem que ter, nós temos que ter o cuidado de saber como trataremos essas questões. Uma coisa é a prática do pecado de quem está no mundo. Quem está vivendo um tempo de ignorância, ele está lá. Mas quem veio para a igreja, a sua mente já foi iluminada pelo evangelho. Então, ele deve viver de forma diferente. mas a questão da disciplina deve ser feita no amor, deve ser tratado no amor à pessoa. Na oração sacerdotal, Jesus pediu ao pai, não peço que os tiros do mundo, mas que os livros do mal. Então, Jesus vai orar sabendo que nós passaremos por dificuldades como igreja, como liderança, mas ele sabia das aflições que teríamos, mas em um momento ele falou, Senhor, tira eles. não, ele não falou isso. A disciplina deve ser aplicada em um ambiente de perdão e graça. A disciplina eclesiástica deve ser um exercício de misericórdia e amor. Para que isso seja uma realidade na igreja, deve ser cultivada uma cultura de responsabilidade no crescimento. Ou seja, tem que ser uma mudança de ruim para bom e de bom para melhor. perdão. Temos que disciplinar mas olhando o perdão. Disciplinar mas olhando a graça de Deus e sabendo que não é moeda de troca. Eu vou lhe perdoar para que você me perdoe. Não, não é moeda de troca. A graça é um favor que nós não merecemos. Então, temos que estar atentos a isso aí. Aos testemunicentes, Paulo orientou que eles tratassem o faltoso como a um irmão. Cada um membro deve ajudar um ao outro em suas dificuldades. Nunca julgar precipitadamente por todos são devedores dependentes da graça de Deus. Todos nós dependemos. Pastores, evangelistas, apóstolos, ensinadores, todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Por isso, então, nós não podemos julgar as pessoas por seus erros, por suas falhas ou de forma precipitada. Alguém errou, eu já estou em cima para corrigir, tentar implantar o meu modo de correção achando que com isso eu estou certo. Não. Não deve funcionar dessa forma, porque eu posso trazer um prejuízo muito grande à igreja do Senhor Jesus Cristo. A disciplina não significa abandono da pessoa disciplinada. A disciplina é uma forma de confrontar o crente que pecou e mostrar que apesar de tudo a igreja ama e deseja vê-lo restaurado. Então, a disciplina não é para jogar fora da presença de Deus, não é para jogar no mundo como alguém pode pensar, mas é para que essa pessoa ao passar pela disciplina ela possa andar na igreja, na comunidade de cabeça erguida. Detalhe importante, se você observar algo errado na vida de alguém, você vai ver que mais pessoas estão comentando. Aí tem aquele tititi na igreja, olha, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo isso e fica aquilo ali e fica aquela coisa e às vezes o pastor não sabe, a liderança não sabe e fica aquilo ali. Mas quando chega o pastor e o pastor consegue resolver segundo a orientação de Deus, aquilo tudo cessa, aquilo tudo caba. Por quê? Porque acabou o combustível, não tem mais combustível pela fofoca, pelo disse, me disse, aquilo ali vai ser exterminado. Então, é muito importante ao aplicarmos a disciplina, a pessoa entender que está sendo tratada para que passando por aquele momento ela possa andar depois de cabeça erguida. Que Deus nos abençoe, né? E a disciplina precisa promover na vida de quem é disciplinado o arrependimento por aquela prática que ela havia cometido. pense, a disciplina deve ser executada com amor, é verdade. Sem amor, a disciplina pode tornar somente um castigo e não pode ser, a disciplina não pode ser vista como castigo, mas como uma ação de amor com alguém que a gente não quer perder, pelo contrário, a gente quer abraçar, quer trazer para nós. Concluindo a nossa lição, a nossa oitava lição, a disciplina deve ser aplicada de acordo com amor e misericórdia. Ela deve ser empregada quando outros meios como aconselhamento e orientação pastoral não surtem mais efeitos. Ela é um meio de preservar o corpo de Cristo e a santidade da igreja. O objetivo é a cura espiritual da pessoa que cometeu o erro e que precisa ser corrigida. Que Deus te abençoe, que você seja abençoado com esta palavra e se alguém que você conhece foi disciplinada e ela está triste, diga para ela o seguinte, olha, você só foi disciplinada porque a igreja te ama e a igreja quer ver você restaurada em nome de Jesus. Te convido a se inscrever no canal, a vir comigo na nossa próxima lição que vai tratar sobre Paulo censura a contenda entre os irmãos e vai ser uma lição também maravilhosa e eu lhe convido a vir comigo e com certeza Deus te abençoará de forma especial. Dê o seu like, deixe o seu comentário e se essa lição te abençoou de alguma forma eu fico agradecido a Deus e a você que teve a paciência de estar comigo. Deus te abençoe até a nossa próxima aula, até o nosso próximo vídeo aula em nome de Jesus. Tchau. 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 Tchau.